Essa ignorância, essa burrice mesmo, transbordou para a direita, eu queria entrar num assunto que diz muito respeito à sua formação, que é neurologia, neurociência, e eu acompanho muito o Sidarta Ribeiro aqui no Brasil por vários motivos. Primeiro que eu tenho, eu acho bacana a ideia dele de fundar o Instituto do Cérebro no Rio Grande do Norte, que ele falou que foi pensado cientista, estava trabalhando num lugar pessoal, vamos voltar para o nosso país, todos nós juntos, vamos fazer uma coisa, isso foi muito bacana. Mas eu queria falar com vocês, eu vou chamar de maconha, mas vou falar maconha só agora para todo mundo saber do que a gente está falando, porque segundo o Sidarta, a gente está tratando, quando a gente fala de cannabis, a gente está tratando do que ele chama de penicilina do século XXI. Qual é a tua posição em relação tanto ao uso da cannabis medicinal quanto da cannabis recreativa? que a gente sabe que tem uma variação aí no meio, né, do cânhamo, da índica, da cassativa, mas no geral. Qual é a tua posição? Nos dois casos, da medicina, eu queria que você me confirmasse alguma coisa. Nós produzimos, segundo o Sidarta, nós produzimos endocanaminose. Então, quando nós proibimos, né, um cannabidiol ou mesmo uso recreativo, nós estamos produzindo alguma coisa que o nosso próprio corpo produz, né, seja para a formação de sinapses, né, ou outras, tem uma função de ser endocanabinoide. Sim, o ser humano, nós temos os endocanabinoides que são para a função da sinapses, parabéns, estou impressionado com o teu conhecimento neurocientífico. Como nós temos neuroopioides, opioides endógenos, né, nós temos uma série de neurotransmissores que fazem parte da modulação cerebral e corporal. Vamos dividir. Então, você perguntou a minha opinião sobre a cannabis recreativa e a minha opinião sobre a cannabis medicinal. A minha opinião sobre a cannabis recreativa, é claro, cada um tem o direito de usar. é teu direito, entendeu? Você, você, o, o, toda, voltando para a ciência, toda a pesquisa sociológica e pesquisa feita sobre esse campo mostra que o consumo da cannabis não é associado ao aumento da violência, não é associado a disrupções sociais, não é associado também, não é associado, não é uma droga que escala para drogas mais potentes. Mas, eu considero a cannabis como, você não tem o direito de usar bebida alcoólica, você não tem o direito de fumar, você tem o direito de usar cannabis. E agora, se o seu uso vai ser responsável ou não, é tua responsabilidade individual. É assim como eu vejo. Portugal tem uma experiência muito interessante, mas muito interessante. Portugal descriminalizou todas as drogas. Todas? Todas. Todas as drogas são descriminalizadas em Portugal. Isso há 20 anos, por um ministro da saúde que entra governo, sai governo, não sai. Foi uma política bem sucedida, então esse camarada razoavelmente intocável. Só que a polícia foi treinada a ajudar a não reprimir. Então, tem um documentarista americano muito famoso chamado Michael Moore, ele foi em Portugal e ele parou na frente de um policial e tirou um papelote de cocaína, com um grama de cocaína. Falou, olha o que eu tenho aqui para frente do policial. O policial vira para ele e fala assim, isso não é proibido em Portugal. O senhor tem o direito de utilizá-lo. Mas é meu dever lembrá-lo que isso é muito. O senhor pode ter problemas de saúde e que nós podemos ajudar. E que nós podemos ajudar. Existe todo o sistema público de saúde de ajuda. O índice de overdose em Portugal é o menor da Europa. Então, quando a gente vira e fala assim, a canábis sim ou não? Olha, vamos ver o que a gente sabe sobre isso. Então, em relação a canábis recreativa, eu sou a favor da descriminalização. O cidadão que se sente feliz usando que a use e que seja responsável. Ou então vai se violar a lei, viola a lei. A canábis medicinal, que aí já não estamos falando da canábis mesmo, estamos falando de alguns elementos que existem na planta. Tem o THC, tem o canabidiol, tem os subprodutos do THC e do canabidiol. Tem extensa comprovação científica para uma série de doenças. Não é a panaceia que vai curar tudo, porque isso não existe. Não é o elixir da juventude. Mas, por exemplo, determinados tipos de canabidiol são extremamente úteis para síndromes de dor crônica. Para as fibromialgias, para aquelas doenças, a dor secundária é o câncer. Era comum, antes de ter o canabidiol, quando o paciente estava em câncer terminal, a gente sugeria que ele fumasse maconha. Para aliviar aquela dor horrorosa do fim do câncer. Os derivados da maconha são muito bons para os tremores, sejam essenciais ou não. E para algumas, não todas, as doenças psiquiátricas. Então, na minha opinião, eu acho que é uma discussão que pertence ao passado. Quer dizer, não tem muito o que a gente ficar discutindo. Do ponto de vista científico, usa quem precisa, de acordo com uma avaliação médica. Você acha legal aquela proposta do Uruguai de vender na farmácia? Eu acho legal. Com receita controlada? Eu acho perfeito. É um medicamento de mundo. Sim. Eu acho um medicamento. Você veja que... Você sabe como foi descoberta a anestesia? Era comum na Europa, em Londres, o uso da cocaína recreacional. Aqui no Brasil também teve. Chamava pó cristina. É, é isso. No início do século XX, né? Exatamente. Utilizava-se a cocaína recreacional, geralmente, nos finais de semana, aos sábados e domingos, nas praças, as pessoas faziam o fute, namoravam, usavam a cocaína recreacional e se divertiam. E alguns deles usavam muito, ficavam malucos. E um deles saiu correndo e meteu a canela num banco da praça e teve uma fratura exposta. E continuou a rir. Continuou a rir. Só que nessa praça tinha um dentista. E o dentista falou, esse camarada não está sentindo dor. Ele reformulou a cocaína para fazer uma estação dentária. E tirou o dente sem dor. E começou a fazer estações dentárias utilizando a cocaína como anestésico. E várias... Ninguém acreditava nele, porque ele era um dentista, não era um médico. O ranço. Mas ele começou a fazer, até que a associação médica o chamou para fazer uma demonstração. A frente de todos os médicos. Para azar dele, o paciente que ele demonstrou morreu. Ele foi preso. A cocaína, que era o primeiro anestésico, não teve a sua comprovação ali, mas tinha um médico que também era perspicaz, reformulou a cocaína num medicamento hoje chamado lidocaína, que é utilizado para todos os procedimentos simples. Então a lidocaína vem da cocaína, como o THC e o canabidiol vêm da maconha. Entendeu? Na verdade as pessoas tinham falado um fitoterápico. É isso que pega. Estão todos imunizados. E o Cidato Ribeiro faz uma comparação que eu acho muito interessante. Ele compara a maconha com o cachorro. Com o cachorro. Os dois existem há 3 mil anos. Então só tinha lobo. Então a gente foi dominando o lobo, né? Hoje em dia a gente tem lá o Chituzuzinho e faz, não é mais aquele lobo que vai te morrer. Então quando a gente dominou essa planta, entendeu como ela funciona, separou, essa aqui causa isso, aquela... Aí a gente proíbe de entrar na nossa casa. Eu estou falando esse termo de brincadeira, mas é comum a gente ver por aí fotos, eu participo de muitos grupos, né? Sobre carabidiol e tudo. E ver fotos da pessoa que está com o filho e fala assim, isso aqui está, eu, meu filho e a farmácia dele. Porque ele já ganhou na justiça a possibilidade de plantar, né? Como as freiras que fazem no Chile, no próprio convento elas produzem o carabidiol. E eu estou falando isso, Marcelo, porque eu tomei o carabidiol. Eu estou falando com o demônio, eu estou tomando depressivo, remédio para dormir. Eu precisava testar e falar, tá bom, então vai, testa. 3, 4, 5, eu não estou tomando mais antidepressivo, nem remédio para dormir. Não, mas é aprovado para depressão em países, não no Brasil, nos Estados Unidos existe um uso amplo, entendeu? Mas no Brasil também, está na farmácia. E você pode, inclusive, importar várias formas de carabidiol americana com autorização da Anvisa, não tem discussão mais sobre isso. Quer dizer, ele é adequado para uma série de doenças neuropsiquiátricas. Mas mês passado a gente acabou de ganhar uma jurisprudência, um pai ganhou para plantar para o filho em casa. Então isso vai acabar sendo disseminado. Existe uma variação da cannabis que é o cânhamo, que é uma erva-prima que tem muito pouco THC, 0,3%. E o Congresso acabou de negar autorização para a pesquisa. E além de ser, ela tem menos, sabe assim, mais carabinol, e ela é ótima para fibra têxtil. É provível que a roupa de Jesus tenha sido feita com fibra do cânhamo, como eram as velas de navegação. Então, mas é isso que você está falando, olha, o Congresso negou. Mas que autoridade eles têm para isso? Que conhecimento técnico eles têm para isso? Para mim, quando vocês falam isso, eu como cientista, eu falo o seguinte, é a mesma coisa que o Congresso dizer se a rua deve ter uma inclinação de 10 graus ou 20 graus. Deixa o engenheiro fazer esse cálculo. Não cabe ao Congresso legislar sobre assuntos, na minha opinião, técnicos. Não toque mais o União Nacional e Fá Maior. Agora o Congresso quer que seja em outro tom. Estou falando como músico agora. Mas isso é verdade? Não, não. Agora que eu aprendi, poxa vida. Vai ser. É ridículo, né? É ridículo.